Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e galera, eu estou aqui de volta com mais um vídeo do Mortal Kombat 11 no Playstation 5 em 4K pra vocês pois é hora de mostrarmos aqui, cara, todos os Fear All Blows dos personagens do Mortal Kombat 11 atualizados, porque a gente tinha feito anteriormente aqui no canal alguns Top 5, os de piores, melhores e tudo mais desses golpes especiais que cada um desses personagens efetuam e hoje é dia da gente trazer todos aqui pra vocês em 4K 60fps rodando aí nesse console maravilhoso e de todos os personagens, incluindo os do Kombat Pack 2, né, Milena, Rain, Rambi e tudo mais então espero que vocês gostem desse compilado delicioso aí com essa qualidade extrema que esse novo console traz pra gente também pra mim, cara, pelo menos faz uma grande diferença porque eu jogava Mortal Kombat 11 sempre no Playstation 4 base que não tinha nem suporte a 4K e tudo mais então agora que eu estou conseguindo jogar no Playstation 5 eu fico vislumbrado com a diferença visual que esse negócio traz pra gente então sem mais delongas, confira esse negócio aí deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza? então bora lá, fiquem aí com esses final blows dos personagens de Mortal Kombat 11 e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.